Comitês populares organizam o plebiscito da reforma política, marcado para setembro. A ideia de mudança ganhou força depois das manifestações de junho do ano passado, inclusive com solicitação de que fosse realizada uma consulta oficial sobre cinco pontos específicos. Financiamento de campanha, definição do sistema eleitoral, suplência do Senado, coligações partidárias e voto secreto no Parlamento. Mas a proposta não foi adiante no Congresso Nacional. No novo plebiscito, as cinco questões viraram uma. Ela quer saber se as pessoas são a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. Em todo o país, a votação ocorre no período de 1º a 7 de setembro. Com a correlação de forças estabelecida, que se expressa no Congresso Nacional, não tem. Está travada qualquer possibilidade de avanços mais substantivos em todas as outras reformas, a agrária, a educacional, a tributária e assim por diante. E estamos convencidos que precisamos mobilizar o povo para se engajar na luta pela reforma política. Para popularizar o tema, é preciso a ajuda de voluntários. Os comitês municipais podem ser formados por qualquer pessoa com interesse em participar dessa discussão política. Fazer uma votação que atinja mais do que 10% do eleitorado, seria uma votação realmente que deixaria absolutamente claro qual é o sentimento do povo brasileiro em relação às mudanças. Segundo este cientista político, a reforma que o povo anseia é aquela que tornará o processo político menos corrupto e com mais representatividade. Muito se fala, são manifestações bastante difusas, mas não se tem ainda a canalização dessas manifestações através de um processo institucional, que seria o processo de formação de uma assembleia para reformar o sistema político. A votação ocorre apenas nas cidades que mantêm um comitê municipal. Até o momento, o Estado registra 28 comitês com previsão de chegar a 35. O plebiscito ocorre em urnas manuais organizadas pelos próprios comitês nas cidades. Para participar, basta um documento com foto. Cada comitê divulgará os locais horários para votação. No Rio Grande do Sul, o plebiscito tem sido divulgado desde dezembro do ano passado. Mais de 42 mil cartilhas sobre o assunto foram distribuídas, mas ainda há desconhecimento sobre o tema. Sei o que é, mas nem sei sobre qual plebiscito vai ser. Nem o tema não sei dessa vez. O pessoal quer se envolver com a política, mas ninguém na hora mesmo, ninguém está sabendo, que nem esse plebiscito nem estava sabendo. Esta é a hora de descer da arquibancada e entrar em campo. Neste jogo não basta ser torcedor. Neste jogo tem que vestir a camiseta, entrar em campo e ainda olhar bem para que lado vai jogar. Mais informações sobre a formação de comitês podem ser obtidas diretamente no Comitê Estadual aqui em Porto Alegre. O telefone é código 51 99783522. E os casos de violência contra a mulher diminuíram no Estado. Os dados foram apresentados hoje. Ontem, a Lei Maria da Penha completou oito anos. Segundo o Observatório da Violência contra a Mulher, os crimes caíram em média 13% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Os casos de lesão corporal passaram de 13.237 para 12.537. As ameaças caíram de 22.354 para 21.680. Os estupros de 640 para 525. Também houve redução nos femicídios, casos em que as mulheres são assassinadas em razão do gênero, de 55 para 37. Para o governo, a queda tem a ver com o aumento dos serviços de proteção, como a Patrulha Maria da Penha, que atendeu mais de 5 mil mulheres em 15 municípios. Outro é o atendimento especializado do 190. Desde junho, os casos de violência contra a mulher que chegam a esse serviço são atendidos por uma equipe treinada para orientar as mulheres. Quando o caso é grave, a soldada comunica diretamente ao responsável pelo batalhão onde o caso está acontecendo. Ela também aconselha as mulheres a sempre fazer a ocorrência. Eu ouvi saber dela qual é a ocorrência, o que está acontecendo no momento. Ver se ela tem alguém que pode auxiliar ela, porque tu não sabe o que ele está fazendo, o que o agressor pode fazer no momento. Tu não sabe se quando ele pode matar ela. Então tem que saber o que está acontecendo para tentar ajudar ela, dar o melhor encaminhamento para a ocorrência. Na medida que, quanto mais, quando elas percebem, por exemplo, que um Estado tem uma Secretaria de Proteção das Mulheres, que uma Secretaria de Segurança está criando mais e mais delegacias, cria a patrulha Maria da Penha, começa a atender mais nos lugares, nos institutos médicos legais, elas tendem a procurar cada vez mais. Porque muitas vezes, um dos fatores que elas não procuravam, o medo de perder seus direitos, e o outro que procurava o Estado, às vezes, sofreu constrangimentos maiores ou iguais ao próprio crime, que eram, que eles eram, que eles vitimavam. Mas a ampliação da rede de proteção à mulher esbarra na falta de coordenadorias municipais. Apesar de ser o Estado que mais possui esse tipo de serviço, elas estão em apenas 107 municípios gaúchos. A implantação das coordenadorias é necessária para que as prefeituras possam receber recursos para combater a violência contra a mulher. A secretária de Políticas para as Mulheres anunciou uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, que vai fiscalizar as prefeituras. Ela não descarta a aplicação de multas para os municípios que não implantarem as coordenadorias. A entrada do Tribunal de Contas como uma possível previsão de multa para esses municípios, eu, obviamente, não vou dizer aqui se vai ter que ser multa ou não, porque esse é o Tribunal de Contas que tem que verificar na minha avaliação, acho que tem que ter algumas exigências iniciais, e se não cumpre, aí sim é multado, não posso chegar de cara multando os municípios, nós vamos ter que fazer uma discussão mais aprofundada do ponto de vista legal em relação a isso, mas a nossa ideia é contar, sim, com o poder do Tribunal de Contas para auxiliar que os municípios abram espaços para aplicar política pública para a mulher. Mais de 98% dos turistas que vieram para o Rio Grande do Sul durante a Copa aprovaram a hospitalidade dos gaúchos. Este foi um dos resultados dos estudos apresentados hoje à tarde pela Secretaria Estadual de Turismo. 350 mil pessoas visitaram o estádio durante o Mundial, sendo 160 mil estrangeiros de 74 países. Os pontos turísticos e a hospedagem foram considerados bons ou muito bons por mais de 90% dos turistas. Já a segurança foi o item pior avaliado, considerado regular ou ruim por 34% dos entrevistados. O movimento de visitantes durante a Copa gerou 1 bilhão de reais para a economia gaúcha. Todos os dados apresentados hoje pela CETUR e entidades parceiras serão reunidos em um documento com os números finais do evento. O resultado será apresentado na próxima reunião do Conselho Estadual de Turismo, no dia 3 de setembro, em Porto Alegre. E assista no próximo bloco. Cinema e Folclore Festivais de Gramado e Nova Petrópolis agitam o final de semana na Serra Gaúcha.